Te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvarei, venha as tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas vou dizer Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Previsões e mensagens Que é que oficial A inovação do Reggae Remix no Pará A inovação do Reggae Remix A inovação do Reggae Remix no Pará A inovação do Reggae Remix no Pará E é todos nós Onde está o se transformou E é o que faz isso A inovação do Reggae Remix Onde está o trabalho A viagem mais Estou deixando Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto